A peça de um caminhão que transportava ração se soltou e atingiu um ônibus de turismo na BR-277 em Cascavel. Roberta Cunha é quem chega aqui ao vivo no RIC Notícias Dia para trazer mais informações sobre esse caso. Alguém se feriu nessa história, Roberta? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, escola e todos que nos acompanham. Três pessoas ficaram feridas. Tudo aconteceu quando um caminhão, essa peça é o tubo do silo de um caminhão que armazena grãos. Esse tubo se soltou, atingiu ali parte do ônibus que vinha logo atrás. O ônibus ficou bastante destruído, os vidros, as janelas se quebraram. Uma idosa de 84 anos teve um ferimento na cabeça e outras duas pessoas, ambas de 43 anos, também ficaram feridas. Os socorristas tiveram que usar escadas e retirar os passageiros pelas janelas. Um caso bastante inusitado, mas que chama bastante a atenção pelo perigo da peça desse caminhão ter se desprendido. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, mas acende o alerta. Os outros passageiros foram retirados sem tantos ferimentos e agora esse caso é investigado, viu Ana? Igor, Roberta Cunha atualizando pra gente esse caso de um ônibus, portanto, que saía de Guaíra em direção a Curitiba. Podia ter acontecido uma tragédia, né? Três pessoas ficaram feridas, ferimentos leves, como a Roberta Cunha trouxe a informação. Menos mal. Obrigada, Roberta Cunha. Daqui a pouco você volta.